Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou a Lina e hoje nós estamos aqui em Campos do Jordão e eu vou fazer o tour para vocês aqui do quarto onde a gente vai ficar. Oi gente, sejam bem-vindos ao tour aqui na pousada Alfredo José. Então gente, eu vou começar o tour aqui, aqui também tem aquele mesmo controlezinho de luz, que a gente fica mostrando as outras pousadas, controle de luz, esse aqui é o que? Aqui é um aquecedor. Aqui é um aquecedor, gente, eu não sabia, tá? Um aquecedor. Ó, vou mostrar a cama para vocês, aqui são as nossas sacolas que a gente já jogou aqui em cima, mas é bem bonitinha a decoração, tem um armário ali para guardar as roupas, aqui é para vamos guardar, bem bonita a decoração, tem uma mesa ali, ó, se quiser comer alguma coisa, tem dois copos, também a gente comprou, tá? Ah, só mais tinha dois copos. Frigobar, muito bonitinho, tem a lareira, gente, olha, a noite a gente vai vir aqui, a moça é tão educada que recepcionou a gente, já deixou montadinho, muito legal, só a gente acender a noite para a gente chegar. Agora, gente, vamos conhecer a baranda, vou mostrar para vocês, deixa eu abrir aqui. Olha, que bonita, olha, gente, que linda essa vista, os auralcários, é bonita essa vista aqui, gostando. Agora, vamos conhecer as outras coisas aqui do quarto, o banheiro, né, que é um espelho gigante, maravilhoso aqui. Ai, que lindo esse banheiro, ó, que tem um espelho também, muito grande, muito bonitinho, ele é garadinho. Isso aí, que bem fofinho, se eu não estou lá, os abajus bem fofinhos aqui, ó. Então é isso, gente, o maraquinho. Então foi isso, gente, o tour que eu fiz aqui para vocês pela pousada do Alfred José, aqui em Campos do Jordão. Espero muito que vocês tenham gostado, deixe seu gostei também no vídeo e se inscreve no canal, caso você ainda não seja inscrito. Eu vou ficando por aqui, fiquem todos com Deus, um beijo, até o próximo vídeo, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.